Bela, olha que legal! Olha onde a gente está! Hoje nós vamos se divertir no Parque da Mônica! Vamos! Estou no Parque da Mônica Estou no Parque da Mônica Brincar, correr e se divertir Estou no Parque da Mônica Estou no Parque da Mônica Porque eu quero é mesmo ser feliz Quero brincar no carrossel Esse é o meu preferido Girando em cima da corujinha Sentada com o leão Ai, que fofinho! Está demais, não está, Bela? Olha quanta coisa para a gente brincar E se divertir nesse lugar incrível! Vou na pescaria do Chico Bento Gira, gira, gira sem parar Eu vou para cima e para baixo Com peixinhos é muito legal! Estou no Parque da Mônica Estou no Parque da Mônica Brincar, correr e se divertir Estou no Parque da Mônica Estou no Parque da Mônica Porque eu quero é mesmo ser feliz Vou brincar de engenharia Com capacete é muito legal Uma torre eu quero construir Cuidado, para ela não cair! Ha, ha, está muito legal! Quantos lugares para a gente explorar Não é mesmo, Bela? Vamos, vamos que tem mais! Vou na cozinha da Magali Quero conhecer os alimentos E na ateliê da Marina Eu vou pintar e colorir! Estou no Parque da Mônica Estou no Parque da Mônica Brincar, correr e se divertir Estou no Parque da Mônica Estou no Parque da Mônica Porque eu quero é mesmo É ser feliz Bela, é muito legal ser feliz! Tchau, tchau! Tchau, tchau!